Os dois casais que se juntaram em 1974 para formar uma banda de música pop pareciam o retrato de uma Suécia certinha, bonitinha, arrumadinha. O Abba durou apenas oito anos, mas o sucesso permanece e é o tema da coluna de hoje de Nelson Mota. O domínio anglo-americano da música pop era absoluto, até que há 40 anos um grupo da Suécia ganhou o festival Eurovisão e se tornou um sucesso no mundo inteiro. 200 milhões de discos depois, o Abba já inspirou um musical de sucesso na Broadway, que depois virou filme com Meryl Streep, e se consagrou como uma das bandas mais populares da história do pop. Se para os ingleses, Waterloo remete à histórica vitória militar de Lord Wellington sobre Napoleão, para o Abba, foi o árbitro sésamo do sucesso na Inglaterra, que se abriu para as tropas suecas, formadas por compositores de talento, que se casaram com duas boas vocalistas e faziam melodias alegres e dançantes. Pouco depois, pela primeira vez em muito tempo, um grupo europeu conquistava as paradas de sucesso americanas. A disco music do Abba reinava nas pistas e nas rádios do mundo. O pop família do Abba emplacava um sucesso atrás do outro. Cantando em inglês, a banda se tornou popular em todo o planeta. O Abba estava no auge do sucesso quando os dois casais se divorciaram. E a música mudou. De melodias alegres e letras leves, a música passou a ser mais adulta e pesada. E a banda começou a acabar. Depois de dominar a cena pop nos anos 70, o Abba enfrentou o declínio comercial e, em 1982, encerrou sua breve e espetacular carreira. Depois de 10 anos no ostracismo, associado a bregui e se velharia, graças ao sucesso de um disco do duo inglês, Erasure, com versões do Abba, O grupo teve seus discos relançados e voltou, contudo, às paradas de sucesso. As músicas do Abba foram a trilha sonora do sucesso internacional do filme Priscila, Rainha do Deserto. Estrelas do Pop, como U2, e Kili Minogue, regravaram clássicos do Abba. E o musical Mamma Mia, baseado em músicas da banda, fez espetacular sucesso na Broadway e depois lotou o cinema. Houve um tempo que gostar do Abba, daquelas músicas brega, daqueles cabelos e roupas ridículos, pegava muito mal em qualquer papo musical. Mas o tempo fez justiça às ótimas melodias, aos ritmos alegres e aos excelentes vocais do Abba, e garantiu à banda um lugar de destaque no mundo do pop globalizado. Algumas dessas músicas, eu não sei se você acha se é brega ou não, mas que você acabou de ouvir na coluna do Nelson Mota, parecem que vieram de outro mundo. Então, na rádio online do Jornal da Globo, na nossa página da internet.